O Balser e eu conhecemos há muito tempo. Temos lá 10 anos desde que nos mudámos. O Balser nunca parece ficar sem energia. Tenho certeza que foi assim que ganhou o seu nome. Ele faz-me sempre companhia quando estou a fazer jardinagem. Penso que ambos temos dedos verdes. Parte da razão pela qual eu acredito que ele continua tão saudável é porque o alimento Comproplan Adulto 7+, que é especialmente feito para gatos mais velhos. O nosso veterinário contou-nos que este alimento contém uma combinação especial de ingredientes chamada longevis, que está comprovada que prolonga a esperança média de vida dos gatos, bem como melhora a sua qualidade de vida. Comecei a alimentar o Balser Comproplan há 3 anos atrás e ele está tão saudável como sempre. Ninguém iria acreditar que tem quase 11 anos. Sim, agora o Balser é um gato sênior. Mas certamente não acho como tal. Eu acho que nesse sentido somos iguais.